Amigos do portal JC, 24 horas, boa noite. Olha, nós, no finalzinho da noite, mais precisamente, nós tivemos no Hospital Tibério Nunes para ver um caso de um adolescente de 16 anos que foi brutamente espancado no período de carnaval. Ele tem, inclusive, problema de transtorno mental e foi para a festa de carnaval sem o consentimento da família. Vendo esse caso, conversando com a família, lá fora do hospital, a gente percebeu uma certa movimentação e é claro que o nosso tirocínio, a gente tem uma certa experiência que a pessoa vê do que se tratava. E nós queremos passar para vocês, porque desde então nós temos recebido muitos mensagens de WhatsApp. Uma jovem floreanense foi passar uns dias na Itália. Retornou há cerca de uns 15 dias, aproximadamente, e nesse final de semana começou a sentir o sintoma de gripe, o problema respiratório, e claro que isso deixa as pessoas preocupadas. Foi levado para o hospital Tibério Nunes, e o fato de estar com esse sintoma de gripe, o que é natural, e ter estado recentemente na Itália, onde já teve um caso de coronavírus? Houve esse alarde. O que acontece? Nós estamos mantendo os nossos contatos, nós estamos nesse momento falando com vocês sem nenhuma informação oficializada, nos apressamos em fazer isso, porque, baseado nessas informações que temos e que vamos repetir, uma jovem floreanense passou os dias na Itália, chegou há cerca de 15 ou 20 dias, e nesse final de semana começou a ter os sintomas de gripe, febre, resfriada, respiração, e daí houve a preocupação. Mas, nossos sintomas, aguardem que hoje ainda nós vamos falar com alguém da equipe médica do hospital Tibério Nunes, aí sim, será uma informação oficializada, e que vai deixar vocês, como sempre, inteirados do que realmente está acontecendo, porque sempre a gente busca o lado oficial da informação, certo? O que é fato que nós estamos passando para vocês, por nossa conta, é isso, que a jovem foi levada para o hospital com o problema respiratório, e a preocupação é pelo fato dos dias que ela passou na Itália. A gente vai encerrar por aqui, para usar o telefone, para fazer nossos contatos, e na primeira oportunidade a gente volta com o complemento dessa história, queira Deus que não passe de um mal entendido, tá bom? Mas, sem alarde, sem, não vamos assular o pânico, claro, né? Vamos agir com sensatez, e vamos aguardar a palavra oficial, para que possamos nos tranquilizar, e tranquilizar vocês. Encerrando por aqui, daqui a pouco a gente volta, Portal JC, 24 horas com você.